No princípio, Deus criou os céus e a terra, dando vida a todas as criaturas com sua infinita sabedoria e amor. Ao longo da história, a Bíblia nos guia através de uma jornada extraordinária, revelando a majestade de Deus e seu plano divino para a humanidade. No Antigo Testamento, testemunhamos a aliança de Deus com o povo escolhido, os israelitas. Em meio a desafios e triunfos, a fé inabalável de personagens como Abraão, Moisés e Davi ressoa como um testemunho da fidelidade de Deus. Suas vidas exemplificam que, mesmo diante das adversidades, a confiança em Deus é a âncora que sustenta nossas vidas. O Novo Testamento traz a manifestação suprema do amor divino, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para redimir a humanidade. Seu nascimento em Belém, seus ensinamentos, milagres, finalmente, sua crucificação e ressurreição revelam o sacrifício supremo para a reconciliação entre Deus e o homem. A mensagem central da Bíblia é o amor. Em João 3,16, somos lembrados de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor divino transcende qualquer compreensão humana e é a força que transforma vidas. A Bíblia também nos instrui sobre o caminho da santidade e justiça. Os mandamentos e ensinamentos de Jesus nos orientam a viver uma vida que honra a Deus e reflete seu caráter. A importância da oração, do perdão e da compaixão são destacadas como elementos cruciais na jornada da fé. Através das páginas da Bíblia, encontramos promessas que oferecem esperança nos momentos mais sombrios. Jeremias 29,11 afirma, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria e consolo. Salmos 1,9,105 declara, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Nela, descobrimos a verdade que liberta, a graça que salva e a promessa da vida eterna para todos que creem. Que cada um de nós, ao percorrer a jornada da vida, encontre inspiração na Bíblia. Que a fé nos sustente nos momentos difíceis e que o amor divino seja a bússola que guia nossos passos. Que, ao vivermos de acordo com os princípios da Bíblia, possamos refletir a glória de Deus e compartilhar sua mensagem de salvação com o mundo ao nosso redor. Amém.